Olá pessoal, nós estamos aqui no gabinete do Cleitinho, trazendo algumas reivindicações do povo de Carmópolis, que eu tenho certeza que o Cleitinho vai nos ajudar. Alô galera de Carmópolis, estamos aqui trazendo reivindicação para o nosso querido amigo Cleitinho, que vai fazer um belo trabalho em Carmópolis de Minas, também. Quero agradecer a visita de você, Celinho, Marcelo, estou muito honrado, muito feliz, quero aqui mandar um grande abraço para toda a população de Carmópolis, dizer que meu mandato está à disposição de vocês, que eu sei que estou deixando à disposição, estou servindo à população, e quero aqui também fazer um compromisso, fazer uma visita, para vocês mostrar a realidade da cidade, para eu saber as demandas, para eu poder correr atrás, sem promessa, porque eu não dependo só de mim, a gente está com o Estado quebrado, Marcelo, mas o que eu puder fazer para representar vocês aqui, lutar por vocês, vocês ganharem um representante alto, tudo o que vocês merecem. Tamo junto.